O dia de sol e calor já faziam adivinhar uma grande festa com os preparativos para o desfile começarem bem cedo. A firma Food Products, participante desde o primeiro ano, levava dois carros alegóricos. Nós estamos na parada desde o primeiro dia, desde o primeiro ano. Temos feito parte da parada. São 30 anos, parece que foi ontem, já vão 30. De qualquer modo, chegam a este dia. É um dia de muito orgulho para todos os portugueses. Nós estamos aqui reunidos a festejar o Dia de Portugal, o Dia de Camões e das comunidades, mas muito mais importante do que isso é mostrar a nossa gana, a nossa vontade de ser português. E isto é muito importante para mim e para os meus e não só, para a nossa comunidade. É claro que o dia está excelente, não podíamos pedir melhor, está um dia de sol, um dia bonito e este ano nós estamos com dois carros alegóricos. Ao contrário de outros anos temos tido mais, mas hoje concentrei um carro a mostrar o que é o Ferma, um pouco dos produtos Ferma. E daí, com a colaboração dos meus colegas, dos meus colaboradores e também a comunidade em geral, eu acho que nós estamos de parabéns. Este ano, a Liuna 183 era o principal patrocinador da parada. Acho que vai ser um dia fantástico, como você acabou de terminar de dizer, está um dia magnífico. Eu acho que todas as pessoas estão aqui tão contentes com aquelas cores do nosso Portugal e acho que vai ser um dia fantástico. E também quero dar um abraço aos nossos sócios, que se não fossem eles a Liuna não estava cá hoje, na força que está. Como vocês sabem, a Liuna este ano é o patrocinador principal, com a Local 183 e também com a CCW. E acho que, mais uma vez, queria agradecer aos sócios e aos seus familiares por o fantástico trabalho que eles fazem, que é por causa do trabalho deles que isto está a acontecer. Mais uma vez, a Liuna, a Ontario, a Provincia de Eastern Council e o Local 103 e a CCW, estamos cá em grande número para representar os portugueses. Um grande número de figuras políticas dos três níveis do governo no Canadá, entre os quais o Ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania Federal, Ahmed Hussain, a Primeira Ministra do Ontario, Kathleen Wynne, e o Presidente da Câmara Municipal de Toronto, John Tory, que estava pronto para participar no desfile. Este é o meu terceiro ano de vir ao Parade Portuguesa. Estou muito orgulhoso da comunidade portuguesa canadiana, da história, da cultura, da linguagem e das contribuições que os portugueses canadenses fizeram para o Canadá. É emocionante para todos nós de juntar a comunidade portuguesa canadiana aqui. Como disse, este é o meu terceiro ano, mas acho que este é o melhor, porque é o vento. Na primeira vez, tivemos algumas chuvas e foi caldo, mas este ano é realmente fantástico e não posso esperar para o Parade começar. Com o programa de visita a Toronto, para participar nas comemorações do 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a Secretária de Estado de Junta do Primeiro Ministro, Mariana Vieira da Silva, falava de uma experiência nova. Estou ansiosa por conhecer esta parada. Terei também um momento de almoço com vários políticos luso-canadianos e canadianos e amanhã esterei também numa outra comunidade portuguesa aqui ao pé e é uma experiência nova para mim e que promete muito. Vamos ver. Para os responsáveis da Aliança dos Clubs e Associações Portuguesas do Ontário, esta prometia ser a maior celebração de todos os tempos, envolvendo a participação de 89 organizações, um total de 48 carros alegóricos e mais de 10 mil pessoas a desfilar. A completar o cenário de festa, as cores verde e vermelho pintavam a Dundas Street West, entre a Lansdowne Avenue e o Trinity Bellwoods Park, com milhares de portugueses a celebrar a sua herança cultural. É a lembrança do nosso país, as raízes que temos de Portugal, mas agradecer ao Canadá por tudo o que nos tem dado. É uma emoção ver o nosso povo aqui todo junto, não é? E vestir a nossa t-shirt, a nossa comunidade, é bom. Oh my God, I used to go to Portugal every year before you become an adult and start working, and it brings back so many memories, it's awesome, yeah, it brings back memories of vacation and family and everything, I love it, it's a lot of fun. A Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos associou-se à celebração. É sempre uma celebração que gostamos muito de participar e este ano temos todos que receberem bolsas de estudos aqui com nós, só estamos muito alegres com isso. A Parada do Dia de Portugal é também um barómetro para avaliar a popularidade política e os partidos da oposição sabem disso. Bom dia! Bom dia! Como você se sente hoje? Eu me sinto muito bem para poder celebrar com a comunidade portuguesa em Toronto, isso é muito especial. É uma campanha pré-eleitorial ou não? Isso é apenas sobre viver em Ontario, que é uma pronta e diversa província, e celebramos toda a comunidade. E que mensagem você traz para as pessoas portuguesas? A comunidade é fantástica, é dinâmica, o mais forte que a comunidade é, o mais forte que o Ontario é, e estamos orgulhosos de caminhar com eles como uma partida moderna, inclusiva, progressiva e conservadora. Exibindo carros alegóricos interessantes e uma alegria contagiante, alguns dos principais líderes não tinham dúvidas que este era um dos melhores desfilos de sempre. Sem dúvida alguma, e há uma razão, 30 anos da ACAPO, 40 anos da Associação, junta-se tudo, 150 anos do Canadá, tudo útil, numa panela faz uma caldeira, que é um espetáculo, e está à vista. A Associação começa com o rancho infantil e termina com o quadro Vamos para a Romaria, um espetáculo, com cozinha a encher chauriços, com a nossa divulgação, o que temos feito nos últimos 40 anos, melhor não podia ser. E o São Pedro, sem dúvida temos que lhe agradecer porque ajudou. A Associação Migrante de Barcelos está numa fase de grande crescimento e então este ano decidimos fazer um carro que fala de Barcelos. Temos o Castelo de Barcelos, temos a Azenha e a Ponta Antiga de Barcelos, temos a Cruz, que é um símbolo, não é o pelourinho, mas é um símbolo que está perto do castelo, e temos a Forca, a Forca que fala da lenda do Galo. A lenda do Galo era alguém que ia a caminho de Santiago de Compostela, que pornoitou numa pousada e que a filha da dona da pousada queria meter-se com ele, e ele disse que não e ela incriminou, disse que ele roubou os talheres de prata. E então ele presenta ao juiz e disse que esteja eu tão inocente como o Galo vai cantar. E o Galo estava assado à frente do juiz e quando o juiz ia começar a comer o Galo cantou. E o juiz diz, liberta esse homem que ele está inocente. Isto é a lenda de Barcelos e a gente tenta, temos a Forca, temos o Enforcado, temos os soldados a tomar conta dele para ele não fugir, que na verdade ele era completamente inocente. E depois temos o futebol, a equipe do Gil Vicente Soccer School, que tem oito meses de atividade, tem perto de 100 crianças a jogar à bola, está a ser um sucesso, estamos aqui para trabalhar com muita força, levaram-no a um Barcelos mais alto. A parada do dia de Portugal prolongou-se por duas horas. Seguiu-se a habitual homenagem ao trabalho dos voluntários, junto ao monumento aos voluntários no Trinity Bellwoods Park. Obrigado. Obrigado.